A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. E aí, Guilherme, deu a falta, tem que estar no cartão, seu merda! Agressão, porra! Bora, aleijado! Aplausos 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 Obrigado. 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 Bravo, bravo, bravo! Joga aí, galera, joga aí! Joga aí, aqui, hein! Vamos! 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 Pega! 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 Foi! A懾ia é aança! Pessoal. 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 Aplausos 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Obrigado.